Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Abadia Aventura e para combater esses dias frio, tão friozinho danado, vamos fazer uma deliciosa receita de caldo verde. Olha que beleza pessoal, primeiramente acrescentamos duas colheres de sopa de óleo e 200 gramas de beco cortado em cubinhos, vamos mexer bem e deixar fritar. Acrescentamos também 300 gramas de calabresa e 100 gramas de linguiça defumada. Vamos fritar tudo, gente o cheiro é maravilhoso, uma delícia e é muito fácil, muito simples de fazer viu pessoal. Uma aventura deliciosa que você pode fazer aí na sua casa. Agora vamos colocar uma cebola cortada em cubinhos e quatro dentes de alho. Vamos mexer bem, deixar fritar, deixar pegar o gosto do tempero. Agora pessoal, vamos para a última parte da nossa receita. Temos um quilo de batata já cozido, vamos bater aqui no liquidificador com parte da couve e cortamos para o nosso delicioso caldo verde. Fica uma maravilha viu pessoal, pode fazer que toda a família vai adorar e para combater esse frio desses dias então é maravilhoso. Feito isso pessoal, vamos colocar aqui tempero baiano a gosto, açafrão, pimenta do reino e uma pitadinha de sal. Mas você pode colocar o tempero que você mais gosta que com certeza vai ficar maravilhoso. Coloque o tempero do seu gosto, refogue tudo e vamos acrescentar parte da couve que separamos para refogar aqui junto com esses ingredientes. Gente, está ficando maravilhoso o cheiro, os vizinhos já estão batendo na porta ali que já estão esperando que vai ficar bom demais. Para finalizar, acrescentamos aqui toda a mistura que batemos no liquidificador, vamos deixar ferver, após dois minutinhos de fervura já pode se servir. Toda a família vai adorar, então esse foi o vídeo de hoje, até o próximo se Deus quiser.